Antes do vídeo, inscreva-se em nosso canal, curta, compartilhe. Fazendo isso, você nos ajuda a levar até você todas as informações. Uma mulher morreu em um acidente na SC-108, na Serra Vila Itoupava, em Blumenau, Santa Catarina. O acidente foi na manhã desta quinta-feira, 3 de dezembro. Era por volta das 7h40 da manhã, quando Camila de Araújo, de 30 anos, trafegava com sua motocicleta e bateu em um carro que era conduzido por um homem de 74 anos. A motociclista teve diversos ferimentos e fraturas no corpo. Morreu ainda no local do acidente, antes mesmo da chegada dos socorristas. Já o homem foi encaminhado ao Hospital Santo Antônio, em Blumenau, com lesões leves. Camila de Araújo era natural de Cachoeiro do Itapemirim, no Espírito Santo. Cerca de duas horas antes, os bombeiros já haviam sido acionados para atendimento a uma vítima de acidente de trânsito na BR-470, uma colisão frontal na altura da cidade de Rodeio. Emerson Reichen, 19 anos. Emerson dirigia um Fiat Uno e bateu de frente com um caminhão. Emerson era natural de Ibirama, mas atualmente estava morando na cidade de Ascurra, cidade vizinha ao local do acidente. Com a morte de Emerson, a BR-470 já contabiliza 60 óbitos somente no ano de 2020. Radar do Vale, compromisso com a informação.